Música Muito bem pessoal do Enguarda Eu pergunto o que tem a ver Kung Fu e Muay Thai E hoje nós vamos dizer que tem muita coisa Principalmente para o evento que está vindo mês que vem E os meus convidados vão falar disso Estou aqui com o Shifu, que é professor de Kung Fu O Luciano Oliveira Luciano, muito obrigado pela presença aqui no Enguarda E tem um cara que é osso duro, terrível no Muay Thai Que é o Alessandro Rocha Qual é o seu apelido mesmo Alessandro? Bilis É o Bilis Obrigado Alessandro 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 é do Muay Thai pessoal É uma técnica de luta, todo mundo já conhece Muito propagada desde que surgiu o Vale Tudo E engoliu o mundo com o MMA Não é Alessandro? Você deve curtir muito isso É isso Claro né? Gosto bastante do José Aldo É do Anderson Silva Mesmo que venha acontecido esses fatos dele ter perdido Mas para mim Mas tem que dar valor nos nossos brasileiros Porque não é fácil Vida de atleta, de professor no Brasil é complicado Não só do Muay Thai Eu acho que todas as artes são meio difíceis O professor, que a gente fala professor no Kung Fu É Shifu Que todo mundo viu o Panda né? O pessoal aprendeu a falar né? Shifu, Shifu por causa do Panda É mestre Shifu né? É mestre Shifu Eu não tenho bigodinho ainda, mas a gente chega lá Um garoto né? Rapaz novo, mas aí de muitos anos na arte marcial chinesa E está hoje conosco aqui porque vai falar de um evento que está chegando em abril E é uma coisa um pouco que inédita Você vai contar que é um mestre, um ator Famoso de filme de Kung Fu E que é mestre, que é campeão Ex-campeão de Muay Thai E que está trazendo um evento aqui em São Paulo Isso mesmo Marcio Agora no dia 10 de abril A gente vai receber aqui no estado de São Paulo O grão-mestre Carter Wong né? Como você mesmo disse Ele já tem no currículo dele mais de 100 filmes Aqui no Brasil ficou muito famoso aquele Aventureiros do Bairro Proibido Aquele chinês que solta raio e acaba explodindo no filme lá Vai inchando né? Mas Fora essa parte de cinema aí Ele teve uma grande carreira dentro do Muay Thai 36 vitórias né? Nos anos 80 foi campeão mundial né? Isso, foi campeão mundial Até 70 quilos se eu não estou equivocado Tem no Youtube tem algumas coisas do grão-mestre Carter Wong E assim, é dedicado a luta Ele treinou, pelo que eu estava vendo Ele treinou Muay Thai, treinou Rapkido, treinou Taekwondo Karate Karate Próprio Kung Fu mesmo Kung Fu, quer dizer, era Kung Fu do berço dele né? Isso, é Ou seja, é um multimestre né? Isso, e eu até brinco que ele tem uma curiosidade Uma peculiaridade sobre esse mestre Que ele é chinês né? Mas de Macau Então assim, na realidade ele é português Português, é verdade É E como está essa? Como foi feito esse lance de trazer? Quem foi esse contato? Foi a escola de Muay Thai? E como que essa fusão aí de ideias, de projetos? Então, esse projeto aí foi um projeto do grão-mestre Liu Inkey Que está há 46 anos no Brasil E é amigo de infância do grão-mestre Carter Wong né? Então eles começaram a, digamos assim, namorar essa parceria já há alguns anos né? Nós estamos mandando através do grão-mestre Liu alguns atletas para lutar no K1 lá no circuito do grão-mestre Carter Wong lá na China né? E os brasileiros têm conseguido bom resultado Principalmente de uma das equipes que eu represento aqui em São Paulo Que é o meu grande amigo Custódio Fampa, de Belém do Pará Então eu represento a equipe de Muay Thai dele aqui em São Paulo né? Apesar de não estar desenvolvendo, mas eu represento ele comercialmente né? E com o Biles, a gente está trabalhando numa parceria no nosso centro de treinamentos né? Aqui na região da Raposo Tavares Então foi essa fusão de ideias e eu falei assim, mestre deixa eu levar ela para a nossa academia lá Porque tem um espaço bacana lá, tem um rapaz, um professor aqui, um lutador de Muay Thai lá Então vamos ajudar lá, vamos divulgar isso O Biles não é só um atleta de praticante não, ele é competidor A gente estava conversando aí né Biles, você tem aí uma história de viagens e conquistas aí Que não é pouca coisa não né? Não, graças a Deus Pessoal, ele tem, não dá para mostrar, mas ele tem uma cicatriz aqui na cabeça Que golpe foi esse que você levou aí? Foi o primeiro evento lá na Tailândia, eu cheguei um dia vai, no dia 5, lutei no dia 8 Ah Então eu só perdi peso e me colocaram para lutar Aí não dá E para mim foi uma honra, porque eu sou muito fã do Boacal E logo, logo de quem eu era evento do Boacal, eu não pensei duas vezes, fui e lutei Assumi um compromisso com o evento, para mim ou ganhar ou perder Importante era estar ali né? Importante era estar ali E para o Rio, acho que foi tudo né? É, e trabalho feito né? Nós trabalhamos muito aqui no Brasil, para nós chegar na Tailândia, que é o berço do O Muay Thai O Muay Thai Como é chegar no continente chinesa, não? Para o praticante Kung Fu, né? Com certeza, e para a China lá e fazer assim Para nós o grande berço, o grande menino dos olhos é Falar assim, vou lá, dar uma treinadinha, correr um pouquinho ali na murada da China Vou ali e já volto Então Mas o Billis, você tem contato direto com o Muay Thai da Tailândia? Hoje você é um atleta profissional Isso, sou atleta profissional pela equipe Honorato, Muay Thai Team Fundado desde 2005 E você mora onde, Billis? Minha residência em Carapicuíba Ah, atleta de Carapicuíba, aqui na região oeste da Grande de São Paulo E é um cara que está crescendo né, Billis? É, graças a Deus O trabalho está sendo bem feito pelo Márcio, que é meu mestre né? O Márcio Honorato Que o mestre dele foi o Veras, que é do UFC Ele treina o viscate, já treinou o Anderson Silva Então o trabalho está sendo lapidado Qual a sua categoria? A minha categoria é 7-0 E como é essa de você ver um lutador, um lutador de trocação Ele não se importa, ele não leva aquela questão Não é um, esse cara é kickbox, outro é savate Se o cara aplica bem a técnica, você valoriza a performance né? Nesse caso vem um mestre de Kung Fu, um chinês Vem dar um seminário aqui, é isso? Isso, ele vem dar um seminário né, inclusive certificar como É, instrutores dele né Que ele quer, como todo chinês, quer ganhar o mundo né Então ele está vindo para a América agora com esse trabalho E como você vê isso, beleza? Um chinês indo para cá, trazendo, promovendo Muay Thai Isso eu vejo em bons olhos Para mim, é ótimo É mais conhecimento Porque muitas das vezes, agora eu venho da Tailândia Eu posso colocar outras coisas distorcidas É complicado Nós trabalhar com Muay Thai E ter essas informações é ótimo Não é ruim Pelo contrário, tem que vir mais gente Tem que ter pessoas como ele, como o Júlio Pessoal lá da G7 Que está dando essa oportunidade Então, para mim, eu vejo maravilhoso Quer dizer, ele vem com um... Quer dizer, falar em Cartuong é uma bagagem É uma bagagem É uma bagagem enorme, isso mesmo Eu gosto de ver a foto do Cartuong Que é a mão dele, pessoal, em Guará Quando ele faz a pose assim Mesmo ele está no restaurante Os nós da mão Aquele calejamento é... O calejamento que ele tem nas mãos Por exemplo, o pessoal do Gil Tem a orelha... É, meio... A orelha de couve-flor, não é não? É É, que enrola e salta É, né? O pessoal de Karatê É de trocação Olha, presta atenção Não, não, nas mãos Como capoeira tem a sola do pé Que é uma brincadeira, né? Eu estava lá em... Na Bahia O pessoal fazendo roda de capoeira Naquele chão todo lá Eu falei, brincou, né, meu? No sol daquele E os caras descalços Eu falei, tem que respeitar, né? Sim Esses atletas Eu tive essa oportunidade De ir à Bahia também Em lençóis também E ver... Isso aí que você está falando O pessoal ali no chão Ali no asfalto Descalço mesmo, né? Então, eles têm que... Lá eles fazem A capoeira de contato É uma coisa E eles saem e falam Isso que é meu, cara Sim, ali você vê Uma raiz muito forte Assim, do que é realmente Arte marcial brasileira, né? Que é a capoeira Exatamente Agora, quando a gente fala em raiz Tudo que vem Assim, com esse conteúdo É o que você está trazendo Eu imagino que a vinda Do mestre Karchunga Aqui significa Não só um curso, né? Tem alguma coisa aí Um projeto por trás disso Isso, é um projeto A longo prazo Está só iniciando Agora, digamos assim Nós estamos plantando a semente A preparação dele Que ele vai passar Para quem quiser fazer Uma aula aberta Porque isso vai ser importante Até mencionar Mesmo para quem nunca Teve contato Aí vê o rapaz lá Pesquisa a história E depois de ver aqui Você falando Vai poder ter essa oportunidade Vai ter um aulão Aberto com ele E para os profissionais Como o Biles e outros E não só do Muay Thai Qualquer faixa preta De qualquer arte marcial Que queira aprimorar A sua aplicação Ele vai estar dando Um curso de formação Com certificação internacional Quer dizer Mesmo não precisa nem ser Pode ser lutador Com base de sol e chão Qualquer parte de trocação De kickboxing Pode fazer o curso Por exemplo Eu sou do Kung Fu A gente tem um pouco De trocação Parte de queda E tudo mais É um pouco diferente Do Muay Thai A mesma coisa eles Quando vem a nossa arte Agora pegar um profissional Como Carter Wong Que ele tem várias vivências Então a experiência dele Deve ser fantástica Para aprimorar todos nós Uma das coisas que eu vejo No Muay Thai Que é assim A gente vê muito Que se torna muito É popular É popular Extremamente popular Até por conta Do próprio MMA UFC Mas a gente sente Uma falta E o Biles me corrige Né Biles A gente sente Essa falta de contato Com os mestres Da Tailândia Para cá Esse contato A gente tem alguns mestres Aqui Mas a gente não ouve Falar que vindo de mestre Para cá Eu estou Estou exagerado nisso Certa parte Você está certo Não é normal Mas graças a Deus Está tendo esse intercâmbio Vocês estão indo para lá Nós estamos indo para lá Vem igual Vem o Sunshine Vem para cá Que é o maior Lutador técnico Para mim É o melhor Veio também O treinador dele O Manop Então Essas Pessoas Que estão tentando Trazer É difícil Porque eles cobram dinheiro E também Está saindo do país dele Saindo do conforto deles E vindo para um país Que é totalmente diferente Aí o tailandês Ele tem assim O tailandês Ele é um É tradicional Mil por cento Muito patriota É coisa assim Educação A humildade deles São muito humildes São pessoas bem Tranquilas Eles não dão valor A bem materiais O que ele puder ajudar Ele ajuda Mas É assim Se você vai comprar Uma coca Cola Ou refrigerante Lá é um real É um real Não é nem um real e dez Nem noventa e nove centavos Eles é bem certinho O Muay Thai Que você viveu na Tailândia Quando você foi lá Para competir E você treina aqui no Brasil A diferença disso daí Você tem como Esse comparativo aí Tem Tem um comparativo muito grande Porque é como Aqui no Brasil Vem muito K1 Nós vemos muita trocação E o Muay Thai É mais técnica É mais Como que eu posso dizer Primeiro round Tranquilo Segundo tranquilo Aí o terceiro Você começa a aumentar E é força Desequilíbrio Seu atleta Não é só você saber bater Você tem que saber se defender Porque tudo conta Se você Leva um chute Se bloqueia o chute E cai para o lado É ponto Mesmo assim Agora não caiu não Na regra Kickbox Encostou é ponto É isso que eu falo Essa aproximação Que teve do kickbox Com o Muay Thai Acabou dando uma mistura Isso Deu uma Destorcida Deu uma Aí quando você vai para a Tailândia Pronto Você está na nata Aí você começa A ver o que realmente Você deveria estar aprendendo aqui Mas como que eu falei Muitos brasileiros estão lá Muitos brasileiros estão passando informação De lá para cá Então isso está ajudando muito Santos também Tem um pessoal muito bom Que é o pessoal da MTI As regras são tudo Do Muay Thai mesmo Nada de K1 Fantástico No segundo bloco A gente vai explorar um pouquinho mais A pessoa do Mestre Lee Que está trazendo O Mestre Cartwoman E vamos falar mais Desse projeto de abril Que está vindo aí Pessoal que gosta de trocação E de boa luta Ô Billy Você vai participar desse evento aí? Vou com certeza Então daqui a pouco A gente retorna Luciano Vamos para o segundo round Daqui a pouquinho Pessoal É isso mesmo Muito bem pessoal do Enguarda Vamos para o segundo round Que aqui eu estou com Um professor Mestre de Kung Fu E Eu posso dizer também Um professor Mestre de Muay Thai Porque dão aulas Ensinam São professores E são graduados São competidores Quer dizer Tem conteúdo E Luciano O Luciano Oliveira está Está no Kung Fu Ele tem cara de emoção É jovem Mas está no Kung Fu Quanto tempo Luciano? Olha Esse ano eu estou debutando Vou fazer Vou completar 15 anos Estou debutando É verdade 15 anos É Juventude É uma bondade A sua parte É Quarenta anos Com rostinho de trinta Não Mas está bom O esporte faz bem para a pele Não é Luciano? Faz Muito bem Não faz bem para o Billy Que está todo machucado Os pessoal que luta demais Aí Muito O Billy você luta Quanto tempo você luta? Eu vou fazer uns 4 anos Que eu luto profissionalmente Mesmo É Mas eu venho treinando Já uns 8 anos Pela minha equipe O Norato O Billy ele tem O Billy é É pele e osso de Muay Thai Ele tem uma tatuagem aqui Que não dá para mostrar Mas está escrito o que? O seu nome? Está o meu apelido O nome da minha equipe E o Salmo 121 Como que é esse Salmo? Eleva os olhos para os montes De onde virá o socorro O meu socorro vem do Senhor O pessoal lá na Tailândia Perguntava para você O que estava escrito? Pergunta Pergunta Eu tenho outra tatuagem também no corpo Eu tenho uma também Que é Significa muito lá na Tailândia também Que é dois tigres Que é o contrário desse símbolo que eu tenho Que eu ganhei lá do Jumbuda Quando fui no templo Então eles perguntam muito Eles perguntam Por que nós estamos indo para lá Nós deixamos a família aqui Deixamos tudo aqui Para estar Exemplo Sofrendo Porque lá é um país pobre Mesmo que eles são Pessoas humildes Mas queiram ou queiram Um país mais pobre que o Brasil Vive mais feliz que brasileiro Sim Valoriza o que tem E não ficam atrás do material Aquela coisa do interno Do valor interior Luciano, como que é? Faz a sua escola Onde é que você está atuando? Eu estou atuando aqui Depois de muitos anos De cobrança do nosso mestre De outros professores Amigos Estou atuando aqui na KM16 Da Raposa Tavares Chama Ginásio G7 É um ginásio multidisciplina De artes marciais Onde eu estou com a cadeira De Kung Fu e Tai Chi Chuan O Billy está com o Muay Thai Nós temos o professor Júlio Gil Que é do Jiu Jitsu Que treina lá com a família Grace Juntando já está o MMA É isso Quem sabe um dia A gente forme um atleta nosso Lá com três Batendo no coitado O Billy Você já teve contato Com o boxe chinês ou não? Não, nunca tive Vai ser a primeira vez Vai ser um privilégio Graças a Deus Porque conhecimento nunca Não, não Não é verdade Nunca é o bastante A gente nunca perde O conhecimento só agrega Agora você falou do mestre O mestre Lee Você me contou que o mestre Lee Na China tem um evento Eu não sei o período que acontece esse evento O pessoal do Enguarda Que eles O governo chinês Homenageia todos os cidadãos Que estão em outros países Que são destaque em outros países E lá eles dão uma premiação Que seria um Referência a um Oscar Para essa comunidade chinesa Fora do continente E que estão em outros países No caso do O mestre Lee Winkei O mestre Lee Winkei Que foi Dessa vez Isso, dessa vez Esse é um projeto deles Como você disse É para reconhecer Não só através da arte marcial Inclusive ele é o primeiro homem Na América Latina Que ganha esse prêmio Através das artes marciais Porque a família Shen Já tinha ganho esse prêmio anteriormente Através do Tai Chi O que acontece É que nem você falou É um Oscar É um Nobel Chama Brian's of China O que eles levam em consideração É O trabalho de desenvolvimento Não só, por exemplo Da arte marcial Mas é da cultura Da propagação da cultura chinesa Pelo mundo E como você sabe O nosso grão-mestre Ele está aqui no Brasil Há 46 anos Fazendo exatamente isso O primeiro ano Que ele concorreu Se eu não estou enganado Foi em 2014 Eles começam Se não me falha a memória São 500 Eles vão filtrando Aí cai para 200 100 50 Quando chega em 50 Aí vai para a votação popular Aí eles Eles premiam lá Os 10 melhores Da última vez Ele ficou de fora Dos 10 melhores Só por conta De uma pessoazinha Chamada Jack Chan Ah Pouca coisa Pouca coisa Então eles mudaram Um pouco as regras Porque esse pessoal Que é ator Às vezes ganhava muito Voto popular Celebridade Celebridade E quando o mestre Foi chamado para esse prêmio Eu tive a honra De poder caminhar Com ele aqui em São Paulo Em muitos locais Para acompanhar Durante as gravações As entrevistas Da TV chinesa E felizmente Nós ganhamos E trouxemos esse prêmio Para o Brasil Fantástico Que a gente olha Isso enriquece A arte marcial Em todo sentido Não é só o Kung Fu Eu estou olhando Aqui por cima Pessoal Que eu quero mostrar Que nosso programa É igual Luta Luta de 3 minutos Tem que ser Um round É curtinho É curtinho Aqui está um prêmio Do Alessandro Do Billis Esse aqui Foi seu primeiro troféu Não Esse foi Um dos principais Troféus Principais vitórias De troféu Que eu já tenho Eu tenho 28 lutas 24 vitórias E 4 derrotas No kart Esse aí foi em Santos Portuários Primeiro Primeiro estádio Olha o cinturão Do cara aqui Tem mais de um Né Marcio Esse daí foi em Osasco Campeão de kickbox Aqui no Zé Odésico Pessoal Isso Foi um evento muito bom Pancadaria de tremer o ginásio Lá Né Foi uma luta Que eu virei no último round Aí Outro cinturão Esse daí foi na portuguesa Fight Night Foi em Santos também Foi um GP Fantástico Mini GP Ó pessoal Lutador Competidor Tem que respeitar Né Está na área Está trabalhando Está ralando Tem as atividades Aí da vida Que já não é fácil Ele tem que treinar E E batalhar Por um ponto de cada dia Mas é que Deus Está aparecendo Né Graças a Deus A oportunidade Que nós estamos tendo Aqui também Pelo seu programa Para mim é uma honra Fico muito feliz Eu espero que vocês Continuem com esse trabalho Eu quero que eu falasse Olha pessoal O mestre Ricardo Wong Vem em abril Né isso Isso em abril 10 de abril 10 de abril Mas até lá Quero ver se você volta Para cá Vem para cá Vem Vamos fazer um fight aqui Mostrar um pouco do Maitai Isso Porque aqui tem o nosso ringue Entendeu Dá para fazer uma demonstraçãozinha Aqui Com certeza Qualquer momento Que vocês precisarem Dar honorato Do meu contato com o Márcio Pode ir A gente vai repercutir Essa volta do mestre Ricardo Wong Então vamos fazer aí Um Mostrar para o pessoal Linguário Um pouco do Maitai Né Porque Aí ele vai fazer o Maitai De Tailândia Né Não do De Gaú Tradicional Né Nós falamos o Maitai tradicional Muitos falam aqui Regra asiática O Maitai é um só Maitai Não tem regra de K1 Porque aí já é kickbox Maitai é um só Entendeu Muitas pessoas falam Ah Maitai não usa cotovelo Então não é Maitai É Verdade Concordo contigo É o principal É o princípio É o princípio Você tem que ir pela raiz Não é você É igual lá Onde que nós dá aula Onde que Minha equipe Trabalha Mas não gosta de ganhar ninguém Nosso lema é É ensinar Eu acho que Daí é toda arte Não pode ser Entre aspas Picareta Desculpa pela palavra Não Não Mas imagino que se você tem contato Por exemplo Luciano é discípulo de um mestre chinês Isso Né É impossível Luciano não passar O conteúdo que ele recebe do mestre dele Agora Se alguém que cruza essa linha E vai querer colar um ensinamento Ele vai acabar em algum momento desvirtuando o ensinamento Sim Como diz no popular Um dia a casa cai Porque Já estão falando com o ful brasileiro aqui Por aí Já ouvi falar com o ful brasileiro Os pessoal falando que não precisa mais de pessoal da China Então não dá para entender Né Nada contra assim Né Não Mas é Como você diz Nada contra Mas assim Cada país tem a sua raiz Tem a sua cultura Tem uma base teórica Até filosófica Em todos eles Querendo ou não Quando você viaja para lá Eu não tive ainda essa oportunidade de ir à China Mas o meu mestre está aqui no Brasil O Biles Ele Foi até lá Então ele viu Então a gente tem informações assim palpáveis A gente tem A gente trabalha com Desculpe os demais Mas a gente tenta trabalhar com a qualidade um pouco além É muito diferente de um cara que estuda agronomia E não lida com a terra Né Sim Com certeza Não Só fica no laboratório ali E não tem contato Fica difícil Né Fica difícil Pode ter um conhecimento Mas não tem aquela origem lá nas mãos Né Esse evento você Não fala Desculpa A gente já falou Mas eu queria Revoltar A questão da sua escola Onde fica Você está trabalhando agora Você falou aqui na Na Rodovia Raposa Vaz Mas você começou a treinar onde Com o mestre Eu comecei a treinar Na realidade Há muitos anos atrás Com o Sifu Antônio Cassiano Né Aí acompanhei ele Da Vila Mariana Ele foi Mudou alguns endereços ali Mas sempre treinando com ele O último estágio que eu fiz com ele Ele está com uma parceria também Numa escola dele No Tatuapé E aí Atendendo a pedidos Né Que nem eu brinco Né E teve a oportunidade Que Deus abriu ali Próximo da minha casa Na região Batalhando Nós estamos Estamos aqui Como eu te digo Né No KM16 Na Raposa Então de fácil acesso Espaço amplo É o maior Você imagina Era um galpão de quadra de futebol Que foi transformado Num tatame gigante Nós colocamos 150 180 pessoas Para ter um tatame O mestre Me complementa Informação Sim Com certeza O mestre ali Parece que ele é Ele é Mestre de Garra de Águia De Garra de Águia Representa O continente É isso? Isso Sul-Americano E agora ele é vice-presidente Da The World Koshu Federation Que é uma das federações Mundiais de Kung Fu Ele é o vice-presidente atual E também ele é De Wing Chun Né Wing Chun Louva a Deus Louva a Deus Bom Entre outras artes Tem uma história Que o Luciano Que eu li Dá para passar um currículo gigante Uma história que eu li Antiga do mestre Lee Diz que ele Quando estava Tinha se formado E estava pensando Em montar academia Montando aula Dando aula de Kung Fu Aí disse Chegou um pessoal lá Sempre tem aquela Tem um desafio Sei, sei, sei Aí parece que Desafiaram o mestre Lee Para o É assim Eu vou lutar Em pé com você Mas depois você vai lutar Só comigo Aí eu falei Uxa, mas se eu ponho Um passo óleo no corpo Exatamente É como uma outra história Que eu já escutei dele Que na época que Hoje chama MMA Né Mas os dois me corrigir Também Vocês vão lembrar disso Antes de MMA Chamava-se o que? Vale tudo Vale tudo Aí disse que ele Teve contato lá Com o patriarca dos Gracie Né Entre outros mestres Lá quando estava Formando essa questão De vale tudo No Brasil Né Aí ele falou Bom, vale tudo Para nós chineses Vale tudo Eu posso morder também Posso ficar adeno Não, isso não pode Ah, então não é vale tudo Tem essas lendas Essas histórias Ele falou outra história dele Que ele estava A gente estava Muito tempo Que a gente estava Num jantar E ele falou assim Que entrou numa Lá na terra deles É assim Pisou, olhou o feio Já está lutando Aí disse que ele foi Para cima de um cara Não sei se era de judô Alguma coisa Que Você que voou Dente para o lado Lá assim De jeito que É como se fosse pegar No Brasil Joga Pega uma bola Vamos jogar Todo mundo joga Né Entre eles Olhou o feio Já estou lutando Tem quatro chinelas Havaianas E uma bola Já é jogo Fantástico isso Agora vamos só Dar uma Uma filtrada Que nosso 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 rádio Está no final Aqui Né Biles Pessoal Encontra você Onde para treinar Martai É Academia CT Honorato Carapico Iba Que é o centro De treinamento Da Honorato E eu dou aula Na G7 Aqui na Raposo Que é a mesma hora É 16 Lá tem um telefone Fácil lá Para o pessoal Localizar Ou não tem Olha Tem O mais fácil É eu passar o site Que telefone Lá a gente Acaba não gravando Tá tranquilo Passa o site É GinasioG7.com.br Tá gente Lá nós temos Diversas atividades De artes marciais O Mubiles está lá Com o Maitai Eu estou com o Mufu Tai Chi Beleza E a gente retorna Com esse assunto aqui Até a volta Porque o mestre Cartão Até o evento A gente faz um replay Aqui Um bis Digamos assim E você traz os alunos Para fazer um showzinho Aqui com a gente E fica o convite aberto Para o Enguarda Se quiser Quiser não Está intimado A participar Lá com ela Agradeço muito Vocês virem aqui Vem pessoal Falar um pouquinho A sua arte Luciano Apresentar o projeto E vamos acompanhar O mestre Cartong Obrigado Billy Obrigado Opa Ae meus amigos Pessoal de Enguarda Saúde e praça Para todos vocês Obrigado meus amigos E a gente retorna domingo Com muita força O que você quiser Tchau